Oi gente, infelizmente um momento de luto e tristeza no SBT. Um dos pioneiros da TV brasileira, Reinaldo da Costa Bouri, morreu infelizmente na madrugada de Natal, domingo 25. Nos últimos anos, o veterano esteve à frente de novelas juvenis do SBT como Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate e Aventuras da Poliana. A emissora de Silvio Santos emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Reinaldo. O SBT se entristece com a perda de um grande diretor e querido colega de trabalho, amigo, deseja que Deus conforte a família nesse momento de tristeza. Pois é, Larissa Manoela, Maísa Silva, Iris Abravanel, todos lamentaram a morte desse grande diretor. Ele estava internado em São Paulo e sofreu um choque séptico aos 90 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!